E um raio atingiu uma lavoura em Minas e trouxe preocupação. O caso foi no município de Campos Altos, no Triângulo Mineiro. Veja na reportagem. Ocorrência de raio, lavoura de café. O produtor de Campos Altos na região do Triângulo Mineiro havia pensado que alguém jogou algum produto para queimar as folhas. Mas depois percebeu que, na verdade, os pés de café foram atingidos por raio. As pontas das folhas ficaram torradas. No vídeo, a pessoa que filma ainda chega a brincar. Agora eu quero que vocês reparem no formato do problema. Tem aqui as três ruas só. E uns 20 pés cada rua. Uns 20 pés. Que formato que formou, senhor Everaldo? Uma bola, né? Formou uma bola. Aí eu perguntei para o senhor Everaldo se ele estava com algum problema com o Pedrão. Se o Pedro estava com raiva dele, o que aconteceu? Eu acho que eu não via vê-lo. Está tudo tranquilo lá com o São Pedro? E as fotos tendem com ele? Ué, então é porque eu acho que ele andou jogando uma bola de fogo aqui. A lavoura está bonita, enfolhada, com os tratos culturais em dia, explica o produtor. Só que esse caso já aconteceu outras vezes na região. É importante o cafeicultor natar-se parte da lavoura até em formato de uma bola. Daí pode saber que foi raio mesmo. Só que aí nós estamos numa posição que não tem árvore em volta, que geralmente o raio tenta encontrar o menor caminho entre a terra e ele. Como não tinha nenhuma árvore aqui, nenhuma seca, nem nada, ele atingiu uma área aqui do café mesmo. E durante essa última semana, produtores rurais sofreram com o escoamento da produção com as fortes chuvas. Uma estrada rural de São Gonçalo do Sapucaí, no sul de Minas, foi atingida e ficou impossível de passar pelo local. A estrada fica no bairro rural Santa Luzia, em São Gonçalo do Sapucaí. Moradores enviaram imagens para mostrar o problema. A lama tomou conta da pista e ainda há pontos de alagamentos. De acordo com os moradores, as crianças não conseguem ir para a escola e produtores rurais estão tendo prejuízo. O problema, segundo eles, já se arrasta por mais de 40 dias. Ainda segundo os moradores, eles estão alugando máquinas para amenizar a situação. E atenção para outros destaques do nosso agronegócio. O trabalho tem que ser rápido, mas com todo cuidado. 2023 tem sido diferente dos últimos anos. Depois de um janeiro e início de fevereiro chuvoso, muitos cafeicultores atrasaram as pulverizações. Os dias ensolarados têm sido poucos e, por isso, os tratos culturais em muitas lavouras não estão em dia. Nesta fazenda em Coqueiral, a experiência de seu Barroso fez total diferença. São 20 anos trabalhando por aqui. Nesta época, ele fica exclusivamente por conta das pulverizações e, por isso, os folhares estão em dia. Aqui na fazenda já tem cada um num setor, né? Então eu fico só nessa parte de foliar, essas coisas aí. Quando num tempo desse, nós já estamos no jeito para pegar o serviço e fazer, aproveitar o tempo seco. Porque se for deslocar para outro serviço, aí não dá tempo de fazer o que tem necessidade no tempo certo. Nessa época, o cafeicultor deve ficar atento ao combate de pragas e doenças e fazer os preventivos. A combinação de clima quente e úmido é perfeita para a incidência da ferrugem. Para evitar a proliferação dessa inimiga das plantações, o trabalho de folhear é fundamental. Hoje nós estamos fazendo para combater a ferrugem, para prevenir, né? A ferrugem ainda não está tendo, mas ainda para prevenir. Porque aí previne para não lastrar. Todo esse cuidado também visa a produção na próxima safra em 2024. Pois se as lavouras perderem folhas, reduzem muito a produtividade. Com o tempo sem chuva, o produto aplicado também fixa melhor nas folhas e o resultado da pulverização é mais eficiente. E por isso nós temos que aproveitar o período de seca, né? O produto que está desteado é para nós poder fazer o serviço, né? Porque senão nós não conseguimos fazer no tempo correto, no tempo certo. Tem que aproveitar o tempo quando está bom, está de sol, para nós aplicar o produto. Para ser aproveitado, para ser feito um serviço bom, né? Outro cuidado de seu barroso é não entrar nas lavouras com o solo encharcado. O principal objetivo é evitar a compactação do solo. Isso, quanto mais seco, melhor, né? Porque aí o trator vai andar com mais derido, não tem mais dificuldade para andar, não patina, né? E não faz barro na lavoura, para não dar dano nas barras da lavoura, né? Senão vai sujar a barra da lavoura. E a seguir, a rota do queijo artesanal e o turismo de experiências que está valorizando o agro. Eu volto já, te espero!